Próxima pergunta não tem nome. Bom dia, Gi. Fale sobre a rotina das mães que optaram a ser donas de casa e como elas podem estar motivadas em seus resultados visando desempenho familiar. E principalmente estarmos motivadas nessa tarefa tão importante que é e exige muito de nós. Um beijo no seu coração. Te conheci apenas há uma semana. Ai, que linda! Beijo, maravilhosa! Não importa o que você faz. E trabalho de cuidar de casa, meu Deus, é um trabalho que não tem fim. Eu falo isso porque eu sou empresária, eu trabalho fora, mas eu também cuido da minha casa. Eu tenho a Lucinda que me ajuda, maravilhosa, mas eu também cuido da minha casa. Eu também chego em casa, eu coloco roupa pra lavar, mas uma coisa que eu faço, eu não só coloco roupa pra lavar, tá, gente? Eu faço outras coisas também, mas assim, uma coisa que você pode fazer é envolver toda a família com isso. Pra que eles também cuidem da casa e mostrar a importância disso para a vida deles. Outra coisa, enquanto você está fazendo a sua rotina familiar, busque se desenvolver. Eu lembro uma fase que a gente estava numa draga financeira da pega e não tinha ninguém pra ajudar a gente. E aí a gente tinha que se virar com tudo e inclusive passar roupa. E eu confesso, eu não gosto de passar roupa, mas eu não gosto mesmo. Mas tinha que passar, fazer o quê? Então o que eu fazia? Enquanto eu estava passando roupa, eu tinha comprado um curso de desenvolvimento e eu colocava ali as aulas no computador enquanto eu passava roupa. E às vezes eu ficava brava, porque eu tinha terminado de passar roupa, mas eu não tinha terminado aquele curso ainda, aquele módulo. E eu queria terminar. Então olha só, uma atividade que antes não era tão prazerosa pra mim. Eu colocava uma outra que era super prazerosa e eu não via a hora passar. Então o que você pode fazer pra estar motivado é colocar junto com a sua rotina atividades que são extremamente prazerosas. Agora lembrou de alguma amiga que esse vídeo possa ajudar? Já envia esse vídeo aí pra sua amiga também.